Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do QIS aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão e nessa correção de hoje você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Especificamente a galera que comprou o curso da PM Pernambuco. Então fique atento a essa correção. Aproveite aí o bastante porque com certeza com o bizu, com a dica que eu vou te dar, você não vai errar mais questões de probabilidade na prova da PM Pernambuco. Então família, você já sabe, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Correção do QIS, probabilidade PM Pernambuco. Legal? Então sem lero lero, sem blá blá blá, vamos direto ao ponto, vamos à correção. E no final da correção, para você que estiver interessado, eu vou falar um pouquinho do nosso curso específico. Beleza? Então vamos lá e depois a eu vou falar com uma ideia. Está aí a questãozinha, está aí o probleminha. Primeira coisa que você vai fazer no exercício, você vai aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Para que que serve o método 250? O método 250 ele é utilizado para quê? Para interpretar a questão. Então a primeira coisa a gente vai, né, a gente vai interpretar. Então, método 250 neles. Para que que serve o método 250? Para interpretar a questão. Então vamos lá, sublinhar para interpretar. Em um grupo formado por 80 pessoas, há 10 que não sabem dirigir. Qual é a probabilidade de escolher ao acaso uma pessoa que saiba dirigir? Então eu já comecei aí a interpretar o probleminha, correto? Então vamos lá. Só com o método 250, eu já sei que é um probleminha de probabilidade e que esse cara está querendo a probabilidade de uma pessoa não, né, de uma pessoa, perdão, né, de uma pessoa que saiba dirigir. Então eu já tenho aí 50% do exercício. Eu já sei que é uma questãozinha de probabilidade e que ele está querendo a probabilidade, né, de se escolher ao acaso uma pessoa que saiba dirigir. Legal. Agora vamos lá. Vai entrar em ação a segunda técnica, a técnica R. Por quê? A técnica R, ela vai te ensinar a resolver o exercício. Então de tanto você estudar, revisar e exercitar, aluno MPP é assim, ó, são vários exercícios, ó, estudar, revisar e exercitar. Então de tanto você resolver exercícios de probabilidade, você já bate o olho na questão e já sabe o que tem que fazer. Você já memorizou, melhor dizendo, né, a formulazinha, né, de cálculo de probabilidade. Qual é a formulazinha que nós usamos através do método MPP? Probabilidade é o que eu quero. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Aí vamos lá. Qual é o total? Olha como é fácil. Qual é o total? O total é o número de pessoas no grupo. No caso aqui seria quanto? 80. Beleza. Esse é o total. O que que eu quero desse total? Aí você vai olhar a pergunta. Olha como é fácil. Eu quero a probabilidade de escolher ao acaso, ó, uma pessoa que saiba dirigir. Pô, de 80, 10 não sabem? Então quantos sabem? Né? 70. Né? Se 10, de 80, se 10 não sabem, quantos sabem? Aí você vai diminuir. 80 menos 10 vai dar quanto? 70. Então 70 seria o que? As pessoas que sabem o que? Dirigir. Então é exatamente o que eu quero. Acabou. Agora é só jogar ali na formulazinha. A probabilidade vai ser igual ao que eu quero. Vai ser igual ao que eu quero, 70, sobre o total, 80. Acabou. Para achar na forma percentual, é só você pegar o valor, né? A fração e multiplicar por 100. Zero trauma. Então, facão aqui no zero, ó. Ou, ou, organizando a bagunça, vai ficar 700 dividido por 8. Fazendo essa continha aí de mercado, 700 dividido por 8 vai dar 87, vai dar 87,5. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra B. Letra B de beleza, Marcão. Então, eu entendi essa questão. Tá vendo? Que com o método MPP é diferente? Com o método MPP você tem um passo a passo? Então, com o método MPP você vai sair das trevas, irmão. Pode acreditar. E aqui tá o caminho pra tua vitória. Ó, é o nosso curso específico para PM Pernambuco. E esse curso, ele tá com preço imbatível e ele tá com 3 bônus, tá legal? Ele tá com descontaço. Então, se você tem interesse, adiciona agora aí o número do Júnior. Ele tá colocando aí no chat. Ele também coloca aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo. Tem o WhatsApp dele. É só você adicionar e tirar suas dúvidas com ele. Legal? Ah, Marcão, não tenho dúvida. Já quero partir pro abraço. Quero comprar o curso. É só clicar no link. Legal? E lá no link tem todas as informações de tudo que nós oferecemos no curso. Mas caso você tenha dúvida, tá aqui o númerozinho do Júnior pra você falar com ele. 0, 21, 9, 7, 0, 2, 9, 9, 4, 4, 3. Vai lá, troca uma ideia com ele e com certeza ele vai te ajudar. Legal? Então, tá aí. Encerramos a correção do Kiss. Espero de coração ter te ajudado. De coração mesmo. E, cara, vamos juntos. Daqui a pouco vai sair esse edital. Então, antecipe os seus estudos. Porque é um concurso muito concorrido. Já aprovamos vários alunos. Mas, infelizmente, tem aquele aluno que não acredita e quando sai o cara entra em pânico. Aí deixa tudo pra cima da hora. E matemática, cara, é cruel. Não existe milagre, existe trabalho. Existe trabalho e trabalho árduo. Pra você botar essa farda aí, você vai ter que batalhar. Legal? Então, é isso aí. Muito obrigado. Pra cima deles e estamos juntos nessa caminhada. Um abraço. Valeu.